Muito bem, pessoal. Mais uma vez, não sei até quando, mas ainda é de noite, ainda estamos no ar. Obrigado, pessoal. Obrigado. Podem sentar, ficar à vontade, tá bem? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Podem tirar a roupa, quem quiser, também. Tira aí, Danilo. Tira aí, Danilo. Orra, velho. Você me respeita, meu irmão. Você me... Como assim, tira a roupa aí, velho? Você acha que você tá falando... Quem é aqui, meu irmão? Como assim, tira a roupa aí, irmão? Meu cano aqui, o que que é? Tira a roupa aí? Você acha que eu sou quem? Deitar no chão, deitar no chão. Danilo Zambelli no comando agora. Odiguinho, quando a Carla Zambelli saiu lá com a arma lá, você fez um comentário no Twitter que eu achei um pouco grosseiro. Eu identifiquei que ela tem assadura, viu? Pelo jeito de andar. E que eu também tenho medo do processo. Ela tava andando assim, ó. Ela tava andando assim, ó. Vocês perceberam que ela tava toda assada também? Aqui, ó. Pensei que ela tava com uma fralda. E que tá no chão aí? Vai lá. Vai lá. Me passa hipoglose agora. Pessoal, uma escola nas Filipinas obrigou os alunos a vestir chapéu pra acabar com as colas nas provas? Olha o resultado. Olha o resultado. Que demais. Molecada é foda. A professora falou assim pra eles. Trabalho de casa. Amanhã vocês vão vir com chapéu anti-pro, anti-cola. A molecada meteu essa aí. Não sei se tiraram 10 em matemática, mas em educação artística, com certeza. Roger, na sua época, já tinha escola? A gente aprendia. Os caras desenhavam na caverna aquelas coisas e a gente... Agora, teve alguns chapéus na sala de aula que se destacaram. Põe aí. Olha esse aqui, ó. Não dá pra saber, né, se ela não quer passar cola ou se ela é só feia pra caramba. Tem outro chapéu. A cola pode estar escrita por dentro. A professora vacilou. Aí ela pega aqui, só lê. Boa. Olha o chapéu curioso aí, ó. Esse daí, ó. Ah, esse aí... Esse aí eu acho que não é um chapéu anti-cola. É que ele sabe que vai bombar na prova. Teve esse aqui também, ó. Olha. Esse aí tá protegido, né, contra colar na prova e contra um ataque de abelhas. Vai que é... Vai que as abelhas saiam tacando lá. Tem outro aí? Esse aí é interessante. Esse aí claramente tá estudando pra ser proctologista. Ele já tá... Tá de olho. É assim. Não, não, não. Não é isso, né? Não é? Não é uma máscara do cu aquilo ali, não. Mas não é um olho no toba? Esse daí, não é? Não, não é toba, não. Desculpa. Parece. O que é isso? É o personagem do Naruto, isso aí. Tu é burro? Desculpa, Murilo. É o personagem do Naruto. Não é toba. Eu não assisto desenho de lutinha igual você. Eu sou um senhor adulto. Você assiste desenho de lutinha, sim. Você não vê Naruto, tá? Mas tu é ignorante. Tu é burro. Tu fica falando essas ignorância, por isso que te cancelam na internet. Porque tu é burro, cara. Legal você tocar no assunto, boa. Porque eu lembrei que eu pedi pra produção... Pra produção? Falei que eu vou. Falei que eu vou. Falei que eu vou. Pessoal, não falo pra vocês. Produzão? Um monte de piada que um monte de roteirista... Aí eu erro, produzão, vocês dão risada. Mostra o tempo. Mas eu pedi... Irmão, irmão. Atira pro alto pra desabafar. Caramba. Bom, eu pedi pra produção produzir um chapéu bem especial pro Murilo Couto. Coloca nele aí. Ele vai gostar desse. Ele vai gostar desse. Chapéu... Esse aí, ó. Assim, abre a boquinha. Isso aí, ó. Pronto. Agora... Você para de dar pitaco na piada dos outros, hein, porra? Ô, Júnior... Maior entre nós aqui, vai. A piada era de chapéu. Os caras vieram com uma mordaça. Nem pra fazer isso ser um chapéu. Eu também não entendi. Porque eu tenho uma fala aqui, ó. Mentira. Isso aí eu te dei pra uma das nossas brincadeiras. Não entendi.